Em 1969, uma freira foi presa, acusada de um envolvimento com os militantes contra a ditadura militar. Ela foi torturada e humilhada sem provas, até que conseguisse provar de fato a sua inocência. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, assiste o vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado, qualquer curtida e comentário ajuda muito aqui no canal. Então, sem mais falação, bora logo para o caso. Maurina Borges da Silveira nasceu em 1924, na cidade de Araxá, Minas Gerais. Ela foi criada em uma comunidade chamada Perdizinha, em Perdizes, onde era um local bem pequeno, com cerca de 50 casas. Todos os domingos, eles rezavam o terço e uma vez por mês, eles tinham uma missa. Os seus pais tinham 13 filhos, onde um deles era um sobrinho, que foi adotado após os pais morrerem bem cedo. O seu pai Antônio era carpinteiro e católico devoto, trabalhava duro desde sempre para sustentar a sua família. Ele era conhecido também por ser bastante prestativo, ajudava toda a comunidade em tudo o que precisava e ajudava na igreja também como tesoureiro, prestando conta de tudo. Quatro dos 13 filhos eram católicos devotos, assim como ele. E com a ajuda dos filhos mais velhos, ele fabricou tijolos com o barro do próprio sítio para construir uma capela maior para a comunidade. Depois de um tempo, o pai e a mãe foram morar com um padre em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, onde eles fundaram a Conferência dos Vicentinos e cuidavam dos pobres e dos mais velhos. Além de construiram também casas e formaram a Vila São Vicente. Antônio faleceu devido a um câncer, mas sempre manteve muito tranquilo e sereno sobre a sua passagem, sem sofrimento. Francelina, sua mãe, também era muito devota e sempre disse à filha que o seu futuro era rezar e ler como pai. Ela vivia para os filhos. Ela sempre se orgulhava de ter dois filhos padres e uma família muito unida. A Maurina foi criada na roça e, desde muito pequena, já deixava claro que queria viver uma vida religiosa. Ela era muito teimosa e, por um tempo, até acabou tendo um relacionamento mais complicado com a sua mãe, que era bastante severa, ao contrário de seu pai, que era mais tranquilo. Quando criança, ela entrou para o grupo Martinhas, que eram alunas das Irmãs Dominicanas, e elas prestavam serviços na manutenção e limpeza do colégio. E, assim, podiam estudar como as outras alunas que podiam pagar pelos seus estudos. Em Araxá, ela começou a pedir para ser franciscana e começou a fazer parte também das franciscanas no asilo em Araxá. Depois de um tempo, ela voltou para Perdizinha, morando com seus pais, até que seu pai a levou para um convento em Araraquara chamado Irmãs Franciscanas da Imaculada. E, a partir daí, ela se tornou noviça e se tornou a Madre Maurina. Durante 20 anos, ela trabalhou em instituições de ensino católico, atuando pelo menos 10 anos no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo, e 10 anos no Juvenato Coração de Jesus, em Gaspar, Santa Catarina. Em 1969, durante a ditadura, a Freira foi acusada de pertencer a uma organização guerrilheira de Ribeirão Preto, chamada Forças Armadas de Libertação Nacional, a FALN. Isso porque, na época, ela era diretora do orfanato Lar Santana, e teria permitido que um dos membros desse grupo, chamado Mário Lorenzato, fizesse reuniões dentro do orfanato, que era, inclusive, uma instituição religiosa. Porém, na verdade, ela nunca soube que estava alugando esse quarto para alguém envolvido com esses grupos. Na época, ela tinha 43 anos. E, quando ela se tornou diretora do local, o grupo já costumava fazer as suas reuniões por lá. Ela ingressou como diretora em 1968, e era responsável pelas finanças, educação e saúde das crianças. O grupo que alugava esse quarto para as reuniões não era, de fato, um movimento de combate à ditadura. O grupo que fazia essas reuniões se chamava Movimento Ecumênico de Jovens, e utilizava um espaço para discutir sobre a pobreza e outros problemas sociais do Brasil. Porém, alguns desses integrantes do grupo eram também militantes das Forças Armadas de Libertação Nacional. A FALN defendia a luta armada contra os regimes dos generais, e pretendiam instalar um centro de guerrilha rural lá em Ribeirão Preto. E mesmo que fosse um grupo pequeno, que não apresentasse, de fato, nenhuma forma de combate à ditadura, eles ainda distribuíam jornais, chamado OBERRO, que criticavam o governo militar. Então, em outubro daquele ano, 1969, uma operação policial prendeu alguns integrantes da FALN. E durante uma dessas sessões de tortura, eles acabaram revelando que os materiais desse tal jornal estavam escondidos do orfanato. Por conta disso, a Madre Maurina também foi presa, acusada de participar do grupo, e também de desviar dinheiro e comida do orfanato para os guerrilheiros. E tudo isso sem qualquer prova. A Maurina, ao contrário do que falavam, sempre negou qualquer envolvimento com o grupo. E como eu disse, ela na verdade nem tinha conhecimento do que acontecia no local, já que quando ela entrou, esse grupo já estava alugando e já estava fazendo essas reuniões. Com isso, ela se tornou uma criminosa, sem provas formais. Nos jornais da época, a Madre Maurina era responsabilizada como uma das principais articuladoras da FALN, ligada a diversos grupos terroristas e que utilizavam o orfanato como um aparelho subversivo. A prisão da irmã Maurina se deu de acordo com o artigo 260 do Código Penal Militar, que se refere à destruição ou desaparecimento de coisa alheia, onde a Maurina teria confessado saber que Mário Lorenzato estava foragido e ligado ao movimento, e teria chamado o irmão do Mário para entregar algumas coisas que estavam no orfanato. E mesmo que ela alegasse não saber do que acontecia no local, ela teria auxiliado o autor dos crimes. E na verdade, ela realmente queimou o material que encontrou no tal quarto, mas tudo para não comprometer o orfanato Lar Santana, e não para proteger o grupo ou alguém. Então, no dia 25 de outubro de 1969, ela foi presa e cinco dias depois, ela foi interrogada. Durante todo o período, ela ficou incomunicável, passando por um tratamento extremamente violento e abusivo pelo sistema repressivo. Vale lembrar que, na época, a tortura era uma poderosa máquina de sujeição, normalização e imposição da autoridade representada pelo governo militar. E desde que foi presa, a Madre Maurina foi espancada pelos agentes, a ponto de receber choques elétricos. Os torturadores também tentaram obrigar a Maurina a declarar que era amante de um dos guerrilheiros do grupo. Ela foi frequentemente abusada de diversas formas e passou por uma série de humilhações. Como a Madre Maurina era uma pessoa conhecida e de certo nome religioso, logo começaram também a tentar ajudá-la. Os líderes da Igreja Católica no Brasil intercederam, pedindo a soltura de Maurina, mas nada era resolvido. Inclusive, o até então Bispo de Ribeirão Preto, Felício da Cunha, chegou a excomungar os delegados Renato Ribeiro Soares e Miguel Lamano, que estavam à frente das operações de combate a guerrilheiros em Ribeirão Preto. Em 1970, assim como em outros casos, ela seria libertada em troca de outros prisioneiros. Mesmo ela achando tudo isso um absurdo, no dia 11 de março daquele ano, os grupos da luta armada sequestraram o cônsul japonês Nobuo Okushi e exigiram a libertação de vários presos políticos, inclusive de Madre Maurina. Porém, a Madre não aceitou, dizendo que não conhecia nenhum guerrilheiro e que ela queria provar a sua inocência. Mas o seu nome estava na lista de ex-presos políticos que seriam banidos no Brasil e enviados em exílio para o México. E assim foi feito. Ela foi enviada em um avião para o México e viveu por lá durante nove anos sem poder voltar para o Brasil. A Maurina foi recolhida no Convento das Irmãs de São José de León, onde permaneceu em exílio forçado até 1979. Naquele ano, após o trabalho de seu advogado e do arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, a justiça militar revogou a sua prisão e ela pôde voltar para o Brasil. Na época, ela deu um depoimento, dizendo Mesmo quando ela voltou, ela continuou convivendo com os boatos em seu nome. Em um livro chamado Combates nas Trevas, um historiador comunista chamado Jacob Gorender afirmou que a freira havia sido estuprada na prisão. E com isso, começaram a falar sobre ela ter engravidado devido a essas violações que sofreu e chegaram, inclusive, a falar que o pai do bebê seria um delegado chamado Célio Paranhos Fleury, que era um dos torturadores mais violentos do DOPS. E diziam também que ela teria, inclusive, feito um aborto enquanto estava no México. Porém, a freira e a igreja católica sempre alegou que isso nunca aconteceu, que ela nunca teria sido estuprada e, muito menos, teria engravidado. Até o fim de sua vida, ela se manteve completamente reservada sobre o que, de fato, teria acontecido. Mas sempre negando o estupro e a gravidez. Segundo ela, em um certo momento, um policial entrou em sua cela dizendo que fazia tempo que não via sua esposa. Ele, inclusive, a abraçou e ela pediu para que ele recuasse. Mas ele pegou a sua pistola e pediu para que ela a segurasse, onde conseguiu ali as suas impressões digitais. Em uma conversa pelo telefone com uma jornalista chamada Denise Assis, autora de um livro chamado Imaculada, que foi inspirado em sua história, ela teria ouvido da própria freira que a igreja buscava minimizar os acontecimentos de sua prisão e silenciar o que, de fato, aconteceu. E, depois de muito custo, a Maurina conseguiu descrever o que aconteceu, diferente do que vinha falando. E quando a Denise perguntou sobre o estupro, ela confirmou, porém, não a gravidez. Mas isso foi o que a Denise disse, nunca foi provado. Em um outro relato, ela disse que na época em que dirigiu o orfanato, tinha muita criança de mãe solteira e rica, o que era um escândalo social para a época. E que essas crianças, 15 para ser mais exata, tomavam o lugar de outras crianças pobres que precisavam estar ali. E, na época, ela foi na casa de cada uma dessas crianças e as devolveu, dizendo que o orfanato é um lugar de crianças necessitado. E isso poderia ter, de certa forma, influenciado na decisão da polícia de prendê-la, já que ela mexeu com muitas pessoas ricas e influentes na região. Até o final de sua vida, ela deixou claro que nunca soube de nada que faziam no orfanato, nada relacionado aos guerrilheiros. E sabia, sim, do movimento de estudantes jovens, que não era nada demais. Em liberdade, ela chegou a voltar para o México, onde continuou o seu trabalho pastoral, e voltou definitivamente ao Brasil em 1985, onde se juntou a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitalares da Imaculada Coração, em Araraquara, São Paulo. Foram poucos que tiveram acesso à Madre após isso. Poucos jornalistas conseguiram entrevista. Alguns livros foram inspirados em sua história. E, recentemente, um documentário chamado Maurina, O Outono Que Não Acabou, foi eleito o melhor documentário de longa-metragem, ganhando três prêmios no Festival Cinema Independente de Sevilha, na Espanha. Até 2011, a Maurina continuou cuidando dos pobres e necessitados. Ela nunca gostou de falar sobre seus acontecimentos e disse que perdoava a todos, pois não queria viver com ressentimento. E sabia que era inocente. Aos 84 anos, sofrendo de um Alzheimer, a irmã Maurina faleceu por falência múltipla dos órgãos. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando, se você for novo por aqui, aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou desse vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.